Olá, eu sou Rita de Cássia Garioli e estou aqui para falar para vocês sobre o curso do professor Wallace Lima Buscando Transformação, Deu um Salto Quântico na Mente. Eu quero dizer que antes de eu fazer esse curso, eu era uma pessoa que tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, era uma pessoa muito insegura, tinha medos e tinha os resultados, eles eram sempre os mesmos, eu me via sempre repetindo e isso me deixava assim, tanto triste, né? E quando surgiu essa oportunidade de fazer o curso, eu disse, ah, que bom, eu vou poder me autotransformar, ser uma pessoa diferente, ter os resultados diferentes. Então, através do curso do professor Wallace, eu pude acessar com consciência os ensinamentos que ele faz, que ele ensina nesse curso, eu pude acessá-los e através de uma, de qualificar os meus pensamentos, alinhá-los aos meus sentimentos com uma intenção focada, eu pude dar o salto quântico na minha mente. E hoje eu posso dizer para vocês que não tenho mais medos, não tenho mais inseguranças, eu não tenho mais repetições de padrões, porque eles repetiam, hoje eu não tenho mais, eu posso qualificar os meus resultados. E é o que eu faço, porque hoje eu consigo ressignificar muitas coisas, né? Que acontecem, eu posso dar um sentido diferente, eu consigo olhar com um olhar diferente, um olhar novo. E é isso que aconteceu comigo e eu quero agradecer ao querido professor Wallace Lima e toda a sua equipe. Sou grata também ao grupo de experimento da intenção do Facebook, que esse grupo também é maravilhoso, tem nos ajudado, nos ajudamos, né? Então, professor Wallace, olha, um beijo no seu coração. Eu quero dizer que esse caminho é um caminho que eu pretendo trilhá-lo durante muitos anos, tá? E estou muito feliz e vamos adiante. Avante! Um abraço, professor! Um abraço, professor Wallace, 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 professor, professor Wallace, professor, professor Wallace, professor, 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 Obrigado.